Tive a oportunidade de conhecer um stand compartimentado, ele é algo bem funcional, ele funciona no interior de um container e isso para nós, forças de segurança que estamos inseridos em perímetros urbanos e com a dificuldade de termos acesso a espaços rurais para montarmos estandes, isso é uma realidade, uma tecnologia muito importante. Por outro lado, testamos também aqui outros equipamentos, novas pistolas da Embel, em polímero, que chamam a atenção pelo tamanho, que hoje está bem reduzido, sem perder a qualidade no tiro, na precisão, e isso também nos permite uma melhor portabilidade. No momento da folga, essa era uma grande demanda de nossos policiais ter uma arma mais discreta em seu poder. Testei também aqui um fuzil que ele agrega conceitos de empunhadura, que já eram grandes demandas de nós, fiéis usuários do fuzil automático leve, também produzido pela Embel. Então, a empunhadura do fuzil...